Oi gente, tudo bom? Aqui é o Alex para mais um vídeo aqui do Convencionismo e hoje o já atrasado e famigerado perfumes usados da semana. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, compartilha o vídeo com seus amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações e não esquece de me seguir lá no Instagram que é o arroba colecionismo yt. Então sem mais delongas, vamos aos perfumes usados dessa segunda semana ou terceira, sei lá, é só uma semana que passou aí de outubro, tá gente? Eu nunca sei, eu já cansei de ficar contando também, né? Já era, eu já toda semana eu contava, agora eu não vou contar mais nada, tá? Mas vamos lá, vou começar com o splash, né? Como desgraça pouco é bobagem e eu fico brincando que eu não gosto do perfume, depois eu só uso, né, o perfume, né, aquele famoso dessa água não beberês, no outro dia beberês, tomar as banho, né? Que é o Amor Amora da Avon, usei-se semana de novo. Gente, eu aprendi que esse perfume, ele é fresco sim, dá sim pra usar ele no calor e ele fica muito gostoso no calor, inclusive pra dormir, depois no dia sai claro que as fronhas tudo cheirosas, mas ele é muito gostoso, ele é gostoso até pra passar na cortina, assim, às vezes eu dou umas borrifadas da água de lençol da TB, que a minha tá acabando, depois eu jogo ainda por cima é esse, porque ele fica um cheirinho limpo, mas ainda fica um cheirinho frutal, fica muito gostoso fazer essa misturinha. Quem tem esse e a água de lençol ou tem aquelas, faz aquelas aguinhas de Downy, sabe? Misturou o Comfort com o Downy junto com o Alcum, ou seja, e faz essas águas assim, experimenta misturar com esse aqui porque fica muito gostoso. Até faz uma misturinha com os dois, que eu acho que fica muito legal, o cheirinho fica super gostoso. Mas eu tô usando ele bastante, ele não tá usado, esse aqui não demora a descer, vocês devem falar, Alex, nunca desce. Não desce porque o que desce é o meu borrifadorzinho, né? Eu deixei no borrifador, mas eu ainda vou achar um borrifador que sirva nesse frasco. Se vocês souberem, inclusive, me dê essa dica, fala assim, Alex, é o... Que eu sei que é o... Ah, é uma abertura de boca 30, quase, não sei o que. Quem entende disso é a Laura Oliveira, mas eu nem vou incomodar ela com isso, porque eu acho que ela não deve nem saber. Mas ela que fala que tem abertura 20 milímetros, não sei o que. Então, se vocês souberem isso, me contem que aí vocês... Que eu vou atrás, tá? Que aí eu vou começar a mostrar sempre o frasco, o borrifador. Ah, usei também essa semana, que eu uso toda semana. Vocês já devem estar... Vocês já devem falar assim que eu só uso isso, né? Que é o ceva de alfazema. Por que que me deu vontade de usar o ceva de alfazema? Porque lá no grupo do Perfum Lovers, né? O grupo do Ananias, a gente conversando, eu vi que o pessoal falou que o... Quem é do Jungle, Le Elephant, parecia com ele. E o que que eu fiz? Eu senti o cheiro do perfume e eu realmente achei muito parecido com esse. Eu tô, inclusive, com ele hoje também. Ou seja, vai aparecer, sim, no perfumes usados da semana que vem. Que hoje eu estou usando ele. Mas, gente, parece bastante. Eu acho que ele não tem a potência. Eu acho ele até mais chique, assim, sabe? Porque é um perfume mais intimista. Mas eu não consigo usar ele pra sair, não. Porque na minha cabeça já virou perfume de deitar e dormir. Mas, gente, é um perfume delicioso, tá? Não tenho nada pra, assim, pontuar. Eu passei pra esse vidrinho aqui, né? Com muito esforço. Quase que eu estraguei todo o borrifador. Mas, assim, é um perfume bem gostoso, bem leve e gostosinho pra dormir. Então, mais uma semana usando ceva de alfazema. Vocês vão ter que engolir a ceva. Então, ah, esse aqui não é a Body Splash. Mas eu vou apresentar ele nessa leva. Porque eu também uso... Eu só uso ele pra dormir. Porque eu gosto. Acho um cheirinho bom pra dormir. Que é o Fascor de Moça. Vamos ver se vocês conseguem ver. Da TB Cosméticos. Inclusive, quer comprar TB Cosméticos? www.tbcosméticos.com.br E lá tem uma guia de promocionais. E tem sempre, assim, dois no preço de um e-mail. Brinde de 30ml, não sei o quê. Então, eu não sei direito. Eu vou conversar com a Terezinha essa semana. Pra eu ver o que tem de brinde, o que tá ali como promoção. Pra eu falar pra vocês. Mas esse aqui é uma delícia, gente. Ele tem cheiro... Pra mim, ele... Ele me lembra um pouco o cheiro de damasco. Não sei. De pêssego. Mas ele tem uma... Ele é um perfume bem floral. Eu acho ele muito mais floral do que frutado. Ele é docinho. Mas, assim, é um docinho até meio... Com cheiro mais puxado pro sintético do que pro natural, tá? Mas ele tem um cheirinho que vai nessa linha damasco, pêssego. Bem gostosinho. Ameixa. Pra dormir vem muito a calhar, tá? Eu gosto bastante. Outro perfume que eu uso muito pra dormir é esse aqui, né? O Filtro dos Sonhos da linha Dreams, da O Boticário. Eu amo esse cheirinho de Bote Meninos. Que eu... Ai, que eu adoro. Tô piramidando um monte de gente, né? Tô fazendo a Rinode aí. E falando desse perfume pra todo mundo. Catequizando um monte de gente. Até a Flávia Leal já foi catequizada. Já comprou. Mas ainda mais gente vai ser convencida. Porque isso aqui é maravilhoso, tá, gente? Eu tô bem Rinode com esse perfume. Porque quanto mais pessoas usarem, mais esse cheiro vai ser difundido. E assim é bom que eles não descontinuam, né? Mas usei também o Dreams. O Filtro dos Sonhos. E usei esse aqui, gente. Que é o Essencial Deocorporal. Né? Da Natura. Que ele é um Body Splash do Essencial. Forte, viu? Esse aqui dura umas quatro horas. Mas assim, projeta na primeira hora super bem. Ele é muito gostosinho. Muito gostoso. Ele tem aquela pegadinha mais... É... Cítrica, meio especiada. Do Essencial. Eu não gosto muito do Essencial. Mas parece que o Essencial mudou um pouco o cheiro. E esse aqui eu já tô gostando mais. Se o Del Parfum for bem nessa linha aqui, eu vou gostar bastante. Mas eu gostei. Usei. Eu acho que dá super pra usar pra fazer uma caminhada. Pros meninos aí que tem frescura de usar Body Splash. Porque não tem Body Splash masculino. Tá aqui, gente. Ele é um pouco caro. Mas dá uma promoção. Vocês pegam aí. Por um precinho bem bacana. E ele é super gostoso. Dá pra usar pra fazer uma caminhada. Dá sim pra usar pra fazer um... Pra fazer as atividades do dia. Assim, né? No dia a dia. Bom. Agora acabaram os Body Splash. Eu vou falar desses dois aqui que eu usei. Que eu tô usando também toda semana, né gente? Que o primeiro é o Flor de Cerejeira. Que já tá na metade da TB Cosméticos. Pra vocês verem como eu gostei. E na Black Friday eu vou ver se eu compro outro dele. Porque, meu, muito bom. Ai, gente. Aquele cheirinho de Flor de Cerejeira com cereja. Hum. Um floral levemente sabonetado. Mas bem docinho por conta da cereja. Eu acho muito gostoso. Um perfume super bem feito. Como eu digo. Como eu já disse, né? E sempre digo. Eu acho um pouco caro. R$ 85,00. Eu acho. Mas esse aqui eu pago com gosto. Ele é muito gostoso. Esse vale muito a pena. Mas como eu sei que a TB sempre tem promoção. Acho que vale muito a pena, tá? E outro que eu usei foi esse aqui. Que foi o CK Gold. CK Gold. Ou CK Gold. Inspirado CK Gold. Que é inspirado no CK One Gold da Calvin Klein. Super gostoso também. Aquele cheirinho de figo leve. Ai. Nada assim astronomicamente forte. Mas que dá assim pra usar pra trabalhar. Dá pra fazer as atividades do dia. Assim. É muito gostoso. E é um espiral de CK Gold. E dá TB Cosméticos. Usei também essa semana. O Incense Atez. Da Oboticário. Tava muito calor. Acho que na quarta-feira. Ou na terça. Não sei. Nossa. Ele é muito... Ai. É muito gostoso. Ele é muito leve. Sabe? Nossa. Demais. Eu amo esse perfume. É um dos meus preferidos da Oboticário. Aquele perfume tem cheio de abacaxi. De limãozinho. É um escarado. Gostoso. Muito bom esse perfume. Muito bom. Usei também essa semana. The Blend. Da Oboticário. Que perfume... Esse perfume... Eu já contei a história dele lá no Stories. Que eu saí... Na quinta-feira com ele. Pra trabalhar. Eu saio... Quando eu saio pra trabalhar. Eu trabalho fora de terça e quinta. Nessa semana não... Semana é quinta e sexta. Mas normalmente é de terça e quinta. E eu passei... Eu saio de casa quatro e meia da manhã. E eu passei ele tipo quatro e dez. Quatro e quinze. Pra eu terminar de me arrumar e sair, né? Arrumar minhas coisas e sair. E assim... Ele... Ele... Ele tem o que? Assim... De chiclete. Assim... Cheirinho meio doce. E meu pai já falou assim que... Ai, nossa. Tá cheirando a chiclete. Logo cedo. Aí depois dez e meia da manhã. Eu tive que passar em casa de novo. Pra resolver umas coisas. Quando eu... Logo que eu cheguei. A minha irmã falou. Nossa. Que perfume é esse? Eu nem tinha reaplicado, gente. Eu só tinha passado quatro e dez da manhã. Quatro e vinte da manhã. Eu falei. Ai. Eu não tenho Blaine. Isso é um Boticário. Não, eu não falei pra ela. Eu falei. Não. Ah, depois a gente resolve isso. Depois a gente conta. Só que aí quando eu cheguei lá pra umas sete horas da noite em casa. A minha irmã falou assim. Ó. Agora você vai me contar qual que é esse perfume. Porque ele tá até agora em você. Aí eu falei. Gente. Como que pode? E realmente. Tava super fixando. E a minha mãe tava até com raiva de mim nesse dia. E ela falou que... Ela falou que tava... Que ainda... Ela mesmo comentou também. Falou. É. Realmente tá... Tá cheirando e forte. Então, gente. Esse é um perfumão da Boticário. O cheiro é maravilhoso. Eu super recomendo vocês comprarem. Ele tá caro. Tá super caro. Espero uma promoçãozinha e vocês pegam. Tá? Não coma pelo preço cheio. Não. Não vale a pena não. Tá? Porque... Apesar dele fixar bem. Projetar bem. É um perfume doce. Bem genérico. Ele pra mim é um ultramalhe. Um pouco mais sério. Tá? E vou finalizar aqui os que eu usei com esse aqui, né, gente? Que é o Essencial Wood da Natura. Gente. Eu nunca tinha usado esse perfume mesmo. Usado, usado. Gente. Mas que perfume maravilhoso. É um gourmand masculino, assim. Pra mim o caramelo e o Wood super combinaram nessa fragrância. Deixando ele, sei lá, madeirado. Mas ao mesmo tempo doce. Bem doce. Um doce gourmand. Nossa, que perfumão, gente. Adorei. Adorei. Esse aqui é um perfumaço. Ai, de quem falar mal desse perfume? Porque ele é muito bom. Muito mesmo. Pra mim é um dos meus preferidos. E pra vocês comprarem Natura. Tá? Com descontinho bem legal aí. Vocês vão procurar aqui. A Vanessa Brandão, minha amiga. Do Arroba Perfumaria Sem Falência. Tá bom, gente? Qualquer coisa tá no box de informação aqui. Se esse vídeo for pro Instagram é só clicar no título do vídeo. Que vai aparecer ali também a mesma informação. Provavelmente esse vídeo também vai pro Insta, né? Pra eu abranger toda a plataforma. Todas as plataformas que eu estou. Mas é isso, gente. Bom, esses foram os meus perfumes usados dessa semana. Vocês curtem, compartilhem. Ativem o sininho. Se inscreve no canal. E é isso, gente. Me segue lá no Instagram também. Que é o Arroba Perfumaria. Não precisa ter. Eu me perdi todo. Por causa da barulheira, gente. Meia noite. É mais de meia noite já. E tá uma barulheira na minha rua. Isso porque é segunda-feira, hein? Imagina um sábado. Mas enfim, gente. É isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau.